Música Aquicultores e pescadores acrianos começaram a embarcar hoje para Brasília. O grupo participa na capital federal da terceira conferência nacional de aquicultura e pesca. O evento começa amanhã e vai até a próxima sexta-feira. Até bem pouco a atividade pesqueira no estado limitava-se a pesca extrativista. A partir da criação de uma secretaria especial ligada à presidência da república, os investimentos no setor avolumaram-se e com isso houve um crescimento da atividade. No Acre são cerca de 6.500 pescadores extrativistas e 3.000 aquicultores, empreendimentos ligados à criação de peixe. Os avanços obtidos pela atividade em cada estado serão apresentados na conferência nacional para a adoção das políticas públicas. No Acre são quase 160 propostas que serão levadas ao debate. De acordo com o superintendente de aquicultura e pesca, o foco é o fomento da atividade que emprega e gera renda a centenas de pais de famílias. O Ministério da Pesca trabalha com política de construção. A gente ouve lá na ponta, vê que é a principal necessidade e aí começamos a construir política junto ao público-alvo, tanto de aquicultor como de pescador. E com essa consolidação da terceira conferência nacional, aí sim, vai dar um norte bem legal para o Ministério para que a gente trabalhe as principais políticas do setor aquiculo e pesqueiro desse país.